Música Com a mão no coração então, vamos falar com ele Davi, um homem de coragem Sem medo E ele disse ainda os seus salmos Ensina-me a temer somente a ti, Senhor E ele viveu assim Porque você vai ter Se você orar Ensina-me a temer somente a ti E ele viveu Temendo somente a Deus Muito bom Vamos fazer essa oração Na abertura dessa Reunião A Bíblia diz Que o ímpio Ele foge sem que ninguém o persega Mas o justo É intrépido como o leão Nós recebemos um espírito de coragem Coragem foi nos dado Todos nós recebemos E nós podemos decidir usar E quando o que nós nos apossamos Quando cremos Seja feito conforme a sua fé Nós vamos ter o que nós acreditamos Nossa vida é o resultado Daquilo que nós acreditamos Ensina-nos, Senhor A temer somente a ti Fale com ele Invoque-o de todo o seu coração Nós precisamos derramar a nossa vida Na presença dele Derramar não é pingar Quando nós falamos De derramar Não é pingar Derramar É derramar É transbordar É muito Não é pingar Entrega e humildade Transforma a nossa vida E nós somos chamados A nos derramar Na presença de Deus Ensina-nos A temer somente a ti, Senhor Ó meu Pai Quanta honra temos Em estar aqui Andar contigo De conhecer Que presente Como nós somos pessoas privilegiadas Somos pessoas bem-aventuradas Benditas Porque nada supera isso Receber tua mente O teu espírito A tua presença Ter o nome escrito no livro da vida Olhar Para o futuro Sem temer Saber que tem um Deus Que guarda a nossa entrada e saída Que nos esconde Que nos protege Que diz Não temas Porque eu sou contigo O mundo não tem isso Os que não creem no Senhor Não tem isso Somente os que creem no Senhor E se refugiam Refugiam no Senhor O Senhor é o nosso socorro É o nosso porto seguro A nossa torre forte É a nossa fonte de vida De esperança É a certeza Do amanhã Que amanhã Será abençoado Teremos o suprimento O Senhor mandou o maná hoje O pão Para esse dia Mandará amanhã também E isso é incrível O Senhor é o Deus Que provê É o Deus Todo-Poderoso Que vem e diz Peça, busque, bata Vocês Que são maus Sabem dar boas coisas A seus filhos Quanto mais O vosso Pai Que está no céu Não vai dar O que vocês pediram Se vocês Que são maus Têm bons planos Para os seus filhos Se eles pedirem Pão Vocês não vão dar pedra Se eles pedirem peixe Vocês Não vão dar Cobra ou escopião Quanto mais O vosso Pai Ah Senhor Como isso é forte Que o teu povo Tema somente a ti Ensina-nos a temer Somente a ti Não há por que temer Apenas Devemos olhar Para ti Confiar Se aproximem de mim Eu vou me aproximar De vocês Meus olhos Passam por toda Terra E eu quero Me mostrar Forte Na vida De todos Que tem um coração Totalmente dedicado A mim Como disse Asa Não existe Ninguém Que se compara O Senhor Que defende Os fracos Dos poderosos O Senhor O Senhor é Deus Javé Aquele que vem E se apresenta Eu sou Eu sou Tudo que existe Eu sou O que sou E nada se compara A mim Eu sou Deus Todo poderoso Eu sou E o Senhor Ainda vem e diz Você esqueceu Israel De quem O Senhor É Você está temendo O que? Você se esqueceu De quem? Quem O Senhor É? Ele fez o céu A terra E tudo o que há E nada pode Medir forças Com Ele Ah Meu Pai Quem endureceu Contra Ti Teve paz O que se compara Quem pode Resistir A força Do Seu poder Nada Tudo é simples Para o Senhor Tudo é pequeno Tudo é fácil Nada é impossível Tudo é possível Tudo é possível O que crê O Senhor Vela pela sua palavra Para cumprir E toda palavra Que o Senhor Libera É com propósito E o Senhor Honra O Senhor Honra Nada Cai no esquecimento Muito obrigada 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 por essa reunião Obrigada pela oportunidade De estar aqui E oramos Ensina-nos A temer somente A Ti Ensina-nos A temer somente A Ti Porque não há o que temer Andando contigo Te amamos Perdoa as nossas falhas Pecados Erros O que falamos Pensamos Fizemos Que até De entristecido Eu sempre peço Que tenha misericórdia De nós Porque são as nossas Iniquidades Que fazem divisão Entre nós E o Senhor E Nós não aceitamos Nenhum impedimento Que o Senhor Tenha liberdade Que a Tua presença Aflua Nós precisamos De graça De unção De poder Da manifestação Do Senhor aqui Nós invocamos A Sua presença Não faz sentido Estarmos aqui sem ela Aliás Vamos Sair de casa Para vir aqui Para que Se o Senhor não estiver Nós queremos Estar onde o Senhor Está Nós queremos O Senhor Honra-nos E ajuda-nos Acima de tudo Te honrar Todos os dias Em cada passo Da nossa vida Perdoa-nos Nos cubra com Teu sangue Cubra a igreja O ministério Com Teu sangue O nosso povo Em todo lugar Visita lares Famílias Visita os nossos templos Os nossos altares E assuma os nossos altares Que a Tua misericórdia Esteja Sob nós Toma as mentes Renova Os corações E toca profundamente Tira as escamas O argueiro Tira a cegueira Tira o véu Passa colírio Nos olhos Ilumina os olhos Do nosso coração Do nosso entendimento Nos dá espírito De sabedoria E de revelação Tira o agravo Dos nossos ouvidos Coloca uma guarda Na nossa boca Nos ajuda A compreender a palavra Receber a palavra Ter o discernimento Dela Passa do Teu sangue Aqui Passa do Teu sangue Sobre nós Sobre a igreja Coloca anjos Anjos poderosos Ao nosso redor Em cada porta Em cada canto Em cada setor Em cada área Que tudo flua Com perfeição E que Todos sejam Imensamente edificados Transformados Abençoados Vem até nós Espírito Santo Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia De nós Com paixão Porque nós Precisamos Desesperadamente Da Tua presença Eu quebro laços E armadilhas Contra nós Todas as forças Do mal Toda seta Demoníaca Dardos demoníacos Nós repreendemos Em nome de Jesus Dardos que roubam As mentes Que endurecem Os corações Setas malignas Opressão Peso Angústia Fraqueza Desânimo Sono Cansaço Nós repreendemos Em nome de Jesus O Teu sangue Tem poder Sobre nós Nenhuma ferramenta Preparada Contra nós Prosperará E toda língua Que se levantar Em juízo Tu a condenarás Vem até nós Com poder Assuma esse lugar O controle Da reunião E ao sairmos daqui Queremos sair Num nível Mais alto Com uma visão Ampla Vendo coisas Entendendo Compreendendo Nos posicionando Ajustando Mudando A vida A vida é feita De escolhas De decisões Senhor E nós Precisamos escolher Como vamos Viver a nossa vida Eu escolhi Crer que A maioria Já Mas Se alguém Ainda não Tomou Essa decisão Que tome Hoje Viver para Tua glória Para te honrar Viver Inteiramente Para ti Viver Para algo Maior Viver Para que o teu Nome Seja glorificado Viver Viver para Servir Viver Para Servir a ti Ao teu propósito Viver Para cuidar Bem do que é seu Bem da família Bem das pessoas Que possamos Plantar Uma boa Semente Todos os dias De bênção De amor De generosidade Gratidão Senhor A falta De gratidão A falta De gratidão Revela O nosso caráter A gratidão Revela O nosso caráter Pessoas Que tem Um problema Sério No caráter São ingratas A gratidão Revela Um coração Que foi Transformado E nós Podemos Ver Atitudes Generosas O tempo Todo E é dessa Maneira Que nós Nos parecemos Com o Senhor Nós não Somos Cimei Não Nós Queremos O Espírito De Davi Nós Não estamos Aqui Para tirar Pedras Mas Para abençoar Pessoas Transformar Os perdidos Desgostosos Derrotados Fracassados Nos maiores Guerreiros Que Essa terra Já viu Nós Estamos Aqui Para uma Missão É como Foi Quando Davi Nasceu Viveu Para cumprir O propósito Da sua geração E morreu Te honrou Em cada Passo Que possamos Sair Num nível Bem alto Subir A régua Elevar O nível De Confiança Elevar O padrão Porque é isso Que a tua palavra Nos ensina Todos os dias Que a tua misericórdia Nos cubra E que nada Fique do mesmo jeito O que está bom Fique melhor O que está ruim Seja transformado O que não entendemos Que possamos entender Hoje Mas viemos aqui Para crescer Porque todo dia Nós temos que Crescer um pouco mais Cresçamos em tudo Naquele que é o Cabeça Cristo A nossa vida É comparada A um novo dia Como a luz da alvorada Que vai brilhando 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 Ou seja Todo dia tem que Brilhar um pouco mais O Senhor nos transforma De glória em glória Então o Senhor está Sempre Nos transformando Num nível De glória Bem maior E se não é assim Que está acontecendo Tem algo errado Porque andar Com o Senhor Significa ter Progresso Todos os dias E esse progresso Começa dentro É a mudança Interna Muda dentro Porque se os nossos olhos Forem bons Todo nosso corpo Terá luz Tudo é visão Por falta de visão O povo perece Quando adquirimos A visão Do reino A nossa perspectiva Muda O nosso comportamento Nossos resultados Eu entrego Essa reunião E tomo posse De uma grande transformação Começar Por mim Quando eu sair daqui Quero sair Num nível mais alto Eu vim aqui Em busca disso E não abro mão De crescer Mais e mais Junto com a tua Igreja Com teu povo Todos nós Precisamos Do Senhor Nos ajudando Todo dia Precisamos E não abrimos mão Da tua presença Tomando a nossa vida E nos levando além Ensina-nos Poderosamente Nessa noite Que possamos Ter corações Ensináveis Educáveis É o que eu peço Te amamos Senhor Muito obrigada Por tudo Obrigada O Senhor é um Deus Muito bom E é um privilégio Estar aqui Amém 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 Estão ligadas As nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Claro que é Diga Eu bebo do Espírito Minha palavra profética Para 2021 As bênçãos Repousam Descansam Sobre a minha cabeça E eu creio nisso Amém Sentem-se por gentileza Graças a Deus Muito bom Muito bom Bom A mesma unção Perceba o Espírito Santo Insistindo Nesse assunto E vamos seguir nele A unção foi a mesma Mas cada um Usou de uma forma Os vasos foram diferentes A forma de lidar De conduzir Mas a unção Foi a mesma O profeta Foi o mesmo O Espírito Que tomou os dois Foi o mesmo Quando nós falamos De Davi Sempre vai ter Saúl Falamos Saúl Sempre vai ter Davi E nós Somos Ensinados Através da história Desses homens E o Espírito Santo Ele trabalha Essas mudanças Na nossa vida Mostrando As diferenças O porquê Que um Teve Tanto sucesso E outro Um fracasso Lamentável A unção Foi a mesma Mas cada um Usou de uma forma Saúl Usou para si Desonrou a Deus Davi Usou para Deus Honrou a Deus Samuel Apenhou um jarro De óleo Derramou Sobre a cabeça De Saúl E o beijou Dizendo O Senhor Ungiu Como líder Da herança Dele Samuel Apanhou o chifre Cheio de óleo E ungiu Na presença De seus irmãos E a partir Daquele dia O Espírito do Senhor Apoderou-se De Davi Samuel Voltou Para Ramá O Espírito De Deus Se apossou Dele E ele profetizou No meio Deles Saúl Quando Saúl Ouviu isso O Espírito De Deus Apoderou-se Dele Ele ficou Furioso Na questão De Naás E Jabes E Leade O Espírito Do Senhor Se retirou De Saúl Quando ele Não conseguiu Cumprir Com algo Pequeno Simples Algo Simples Observem que O profeta Foi o mesmo Samuel Que Pegou o jarro E ungiu Derramou o óleo Na cabeça deles E o Espírito E o Espírito Do Senhor Se apossou Deles Saúl Profetizou A Bíblia Diz Que o Espírito Se apossou Se apoderou De Davi Quando nós Perguntamos Quem quer A unção De Davi De Saúl Normalmente Normalmente As pessoas Vão dizer Eu quero A unção De Davi Não quero A unção De Saúl Mas a unção Foi a mesma Falem comigo A unção Foi a mesma Mais uma vez A unção Foi a mesma Então você tem Que querer A mesma unção Que a unção Foi a mesma O que mudou Foi o que Cada um Fez com ela Aí está o ponto Olho na cabeça Samuel O profeta Os ungiu O Espírito Do Senhor Os tomou Poderosamente Tiveram A mesma Oportunidade A diferença Foi Que Saúl Era muito alto Davi baixo O pai De Saúl Um homem Rico e influente De Davi Não O pai Davi Nem sequer Lembrou dele Passou Todos os Filhos Diante Do profeta Samuel E Deus Foi dizendo Esse não Esse também não Esse também não Esse também não Esse tampouco Não, não, não Samuel olhou Para o irmão Mais velho E está escrito Assim Com Certeza Esse é um novo Rei Deus diz Para Para tudo O homem Vê A aparência Eu vejo o coração Esse eu rejeitei Manda outro Também rejeitei O outro Também O outro Já se apassou Seus sete Filhos Até que Samuel Perguntou Não tem mais Filhos Você não tem Mais nenhum Ah tem Mas está Está cuidando Das ovelhas É interessante É interessante Que toda pessoa Que Deus Chamou Estava fazendo Alguma coisa Saúl Cuidando Das ovelhas Do pai Lá no pasto Moisés Cuidando Das ovelhas Do sogro Lá no deserto Pedro Estava pescando Gideão Estava malhando O trigo Deus Ele nos Observa Como nós Estamos Lidando Com coisas Mínimas Eu disse Numa Reunião Que acredito Que o salmo 23 Quando Davi Fala Unja Minha Preparas Uma mesa Perante Os meus Inimigos Ele estava Falando Exatamente Dessa passagem Quando Samuel Disse Vão Buscá-lo Ninguém Senta Para comer Enquanto De não Chegar E quando Ele chegou O senhor Disse Esse é o novo Rei E ele Ungiu E a Bíblia Dá o detalhe Na presença Dos seus Irmãos Deus Estava honrando Ali O único Em toda Bíblia Que a Bíblia Que a A palavra Fala As escrituras Que é Segundo Coração De Deus É Davi Que Deus Quer reproduzir É Davi O único O único lugar Em toda A Bíblia Que Deus Promete Restaurar É a Tenda De Davi Então Nós Precisamos Estudar Sobre Esse Homem Com Mais Profundidade Porque Esse é o padrão Que ele Quer Jesus Filho De Davi Descendente De Davi Não foi porque Ele não cometeu Erros Mas porque Ele demonstrou Ele revelou Um coração Diferente Depois Jesus Davi A pessoa Que a Bíblia Mais fala Novecentos E tantas Vezes Moisés Oitocentos E poucas Vezes Abraão Acho que Umas duzentos E poucas Vezes Não me falha A memória Não lembro Os detalhes Mas isso não tem Importância Importa Que O único Que foi chamado O homem Segundo o coração De Deus Foi ele E não foi porque Ele não errou Ele errou Bastante Mas uma vez Cada erro Ele não foi praticante Seus pecados Não foram do coração A maior par Dos salmos São dele E é só você ler Os salmos Que você vê Por que Que ele foi o homem Segundo o coração De Deus Ele queria Deus O tempo Todo Você vê Ele em busca De Deus Ele assume O trono Ele não pensou Em construir Um palácio Outra Não Ele foi atrás E Desapostar Os jebuseus Que estavam Em Jerusalém E Deus E Deus Desperta Irão Para construir O palácio Para ele Não partiu Dele Era Deus Confirmando Gostou Da atitude Dele O próximo Passo Foi buscar Arca A presença De Deus E construir E construir A tenda E colocar Lá E Deus Enviava Todos os dias Soldados Para ele Os melhores Só que Quando ele estava Na caverna De Adulão Fugindo De Saô Ele não teve Problema De ser Líder Do que havia De pior E transformar Nos valentes Mais incríveis Nos homens Mais corajosos E diferenciados Que essa terra Já viu E eu ainda falei Domingo Que não foram Os samurais Nem os hindus Que iam Para a guerra Possessos De demônios Mas os valentes De Davi Foram superiores A todos eles E ele não teve Problema De ser O líder Dessas pessoas Um pequeno Toque Fazia ele Recuar Ele ouvia Deus Aqui No espírito Dele Você vê Um homem Grato Generoso Que não tolerava O que Deus Não tolerava Ele passou Por um processo Longo Saúl Não Passou Por processo O processo É Tudo Processo É tudo Processo É tudo Saúl Não passou Por processo Davi Passou Por um processo Longo Receberam A mesma unção Foi o mesmo profeta Que ungiu Um são Que deu a eles Um poder O espírito de Deus Tomou a vida deles Reis da mesma nação Mas Corações Corações Diferentes As atitudes Revelaram O coração De cada um Saúl recebeu Tudo E não honrou Nada Não segurou E revelou Um coração Enganoso Populista Seu Deus Foi a imagem Um sujeito Dissimulado Que não foi Sincero Não foi Verdadeiro Um sujeito Que se via Pequeno Com mil Problemas Internos Depressivo Invejoso Inseguro Covarde E não Trabalhou Isso Ele se via Pequeno E ficava Tentando Mostrar Que era Grande Aqui Fora E tinha As atitudes Mais Absurdas Não Foi Capaz De Obedecer Uma Mínima Ordem De Fazer Uma Coisa Simples Ele Não Foi Uma Coisa Pequena Que era Esperar Sete Dias O Profeta Samuel Chegar Para oferecer O sacrifício Vá Na minha Frente Até Gilgal Gilgal Lugar Da aliança Depois Eu irei Também Para oferecer O local Sacrifício Comunhão Agora Vamos juntos Ó Mas Você deve Esperar Sete Dias Até Que eu Chegue E diga A você O que fazer Essa foi a Ordem Uma ordem Mínima Simples Ele não Foi Fiel Em uma Mínima Direção Algo Mínimo Perto Do que Lhe foi Confiado Dado Que Deus Havia Preparado Para ele Que nós Vamos ver Para ele Para os seus Descendentes Onde Onde O reinado De Saúl Foi Confirmado Vamos ler Então Samuel Disse ao povo Venham Vamos a Gilgal O lugar da aliança E reafirmemos Ali o reino Assim Todo o povo Foi a Gilgal E proclamou Saúl como rei Na presença Do senhor Ele já tinha sido ungido Mas aqui foi uma confirmação Exatamente No lugar da aliança Ali ofereceram Sacrifício de comunhão Ao senhor E Saúl e todos Os israelitas Tiveram momentos De grande alegria Gilgal O lugar da aliança Onde Saúl Fracassou Em Gilgal No lugar da aliança Onde as coisas São confirmadas Na nossa vida Na aliança Onde as pessoas Fracassam Na aliança Quando elas não Mantêm o conceito Quando elas São infiéis Porque o que Que fala de aliança Você tem uma aliança Quem é casado Tem uma aliança No dedo Por que você botou Essa aliança Aqui Inclusive Quando você é noivo Você já bota Aqui Na mão direita Depois você casa Põe na esquerda O que você está dizendo Quando você Põe ou está namorando E põe uma aliancinha Aqui de compromisso Você está dizendo Para todo mundo Eu tenho compromisso Por isso Que alguns colocam Eu tenho compromisso Para que que bota É para dizer Que tem compromisso Aí você fica noivo Noiva Você está dizendo Eu estou seriamente Comprometido Comprometida com alguém Aí você casa Você diz Eu estou aliançada Com alguém Eu não estou mais no mercado Acabou Estou fora Você está dizendo Para todo mundo Que você é uma pessoa Comprometida Isso é uma aliança E o que é ser Uma pessoa comprometida É ser uma pessoa Fiel Leal Com quem Ela assumiu Um compromisso Ela fez uma aliança Isso é E essa aliança Quando que ela é quebrada Quando esse compromisso É quebrado Quando há infidelidade Então onde que o O reinado dele Foi confirmado Porque ele já tinha sido um jeito Mas vamos para Gilgal Para confirmar Quer dizer É Em Gilgal No lugar da aliança Que as coisas são confirmadas Escuta Você Foi ungido a rei Para honrar a Deus Para obedecer a Deus Aos designos dele Ao propósito dele Para esta nação Saúl Você Foi levantado Por Deus E foi confirmado em Gilgal Para que Oh Não esqueça Seu compromisso É com Deus Você está aliançado Com Deus Seu compromisso É com Deus Onde que ele Fracassou? Em Gilgal No lugar onde ele foi Confirmado rei Foi quando ele não conseguiu Obedecer Uma mínima Ordem Uma mínima coisa Uma Direção mínima Uma coisa simples Espera Ah Porque os Filisteus Estavam chegando Então Mas ele ouviu Deus sabia Deus estava vendo Ele recebeu uma direção Aquilo foi um teste Para ele Um teste Será que esse sujeito Vai aguentar A pressão Do inimigo Chegando E aí os soldados Começaram a apavorar Que mostra Claramente A liderança dele Fraca E aí ao invés De ele resistir Firme Ele fez Exatamente A única direção Que ele recebeu Essa foi a única coisa Até então Procura A única coisa Que ele recebeu De direção De ordem Para obedecer Foi espera Vai para Gilgal Espera sete dias Só isso Ele esperou Sete dias O prazo estabelecido Samuel Mas este não chegou A Gilgal Teste Porque quando ele terminou De fazer o que ele não devia Ele chegou Ele só tinha que esperar Um pouco mais E os soldados De Saúl Começaram A se dispersar Isso já estava acontecendo E ele ordenou Traga-me O holocausto E o sacrifício De comunhão Saúl então Ofereceu o holocausto Quando terminou De oferecê-lo Samuel chegou E Saúl foi saudá-lo A primeira pergunta Que Samuel fez Foi essa aqui Perguntou-lhe Samuel O que você fez? Rapaz Eu não dei uma Eu não pedi nada Mais pra você Deus só Me entregou Isso aqui Espera sete dias Rapaz Uma coisa Simples Foi uma mínima coisa Não te pediu nada Só espera sete dias O que você fez? Saúl respondeu Quando viu os soldados Que estavam se dispersando E que não tinha chegado No prazo estabelecido E que os filisteus Estavam reunidos Em Miquimás Pensei Ele tinha que ter ficado Com o que? Com o que ele sabia Agora os filisteus Me atacarão Em Gilgal E eu não busquei O senhor Desculpas Esse era Saúl Ele sempre tinha Uma justificativa Você vê ele sempre Um cara teatral Dissimulado Esse foi o grande Problema desse homem Ele não foi Sincero Ele não tinha Ele não teve Um coração sincero E esse tem sido O problema De muita gente Falta de sinceridade Verdade No íntimo Pensei Agora os filisteus Me atacarão Em Gilgal E eu não busquei O senhor Mas buscar o senhor Você busca a qualquer hora Por isso Sentir-me Obrigada A oferecer o holocausto Peguei na NA Que disse Eu disse comigo Agora Os filisteus Virão contra mim Em Gilgal E ainda não busquei Ainda não busquei a face O senhor Não faz sentido O próprio argumento É muito furado Não tem sentido Ai eu falei comigo Ai tal Estou conversando Meus botões Aqui Então não busquei o senhor Busca qualquer hora Meu filho Fica aí buscando a Deus Até Samuel chegar E cumpra a ordem Ai ele disse E ainda não busquei a face Assim Eu gosto muito Essa tradução Falem comigo Assim Forçado Pelas circunstâncias Oferecer o holocausto Né Então eu Me obriguei Me senti obrigado A fazer Forçado Pelas circunstâncias Você vê que É É uma desculpa Assim Ridícula Mas que as pessoas usam Ai eu me obriguei Porque eu fui obrigado Porque Fui forçado Forçada Pelas circunstâncias O que eu ia fazer Esperar por Deus Confiar em Deus Forçado Pelas circunstâncias Às vezes eu fico Parada E vendo A quantidade De pessoas Que não ficam Com o que elas sabem E usam Esse argumento Essa desculpa Para justificar Sua incredulidade Sua má atitude Ai eu fui forçada Pelas circunstâncias Quer dizer As circunstâncias Mandam em mim Não é o que eu sei Não é a minha fé É o que está acontecendo Fora Eu vou dançar Conforme a música Eu faço De acordo Com a situação Com o momento Eu não tenho um critério Eu não tenho um padrão O padrão é Deus O padrão é palavra É o que ele falou Não Minha decisão É tomada De acordo Com o momento Com o que eu estou vivendo Com a minha condição Isso é ser crente Não pense Que receberá Alguma coisa Do senhor Por que? Porque é instável Porque tem mente Dividida É instável Em tudo que faz Ou Tem tradução Pensamento dobro Um coração dobro Quer dizer Viver Numa dualidade A pessoa Ora crê Ora não crê Ora quer Ora ela age De um jeito Ora ela age De outro Vai do momento Forçada Pela circunstância As circunstâncias Vão determinar Ela não tem um padrão Padrão é Deus Porque quando você Realmente crê Não existe Forçado Pela circunstância Me obriguei As circunstâncias Me forçaram a isso Não existe isso Porque você Anda por fé Você não depende De circunstâncias De fatores externos De condição Para tomar Uma decisão Sua decisão Está tomada É o que está escrito Diz Samuel Você agiu como tolo O Saúl É o exemplo Da palavra que eu li Segunda ainda De Jeremias O cara que construiu Um monumento A sua tolice E que as pessoas Passam E balançam a cabeça E falam Como é que aconteceu Um negócio desse Com esse povo Como é que uma pessoa Que foi tão Longe Assim Faz um estrago Desse com a própria vida São as pessoas Que levantam Um monumento A sua própria tolice E aí As pessoas Olham Passam Meu Deus Foi tão alto E fez um negócio desse Você agiu Como tolo Desobedecendo Ao mandamento Que o Senhor O seu Deus Deu a você Olha como Chamou A ordem Desobedecendo Ao mandamento Porque foi uma ordem Se Deus falou É um mandamento É uma lei É uma lei Você agiu Como tolo Desobedecendo Ao mandamento Que o Senhor O seu Deus Deu a você Se tivesse Olha isso aqui Olha isso aqui E eu vou dizer Uma coisa pra você O que eu já vi Isso aqui Acontecer na vida De gente Se tivesse Obedecido Ele teria Estabelecido Para sempre O seu reinado Sobre Israel Olha o que Que Samuel Falou Para Saul Se você Tivesse Obedecido Essa mínima Ordem Essa mínima Coisa Essa coisa Simples Esperar sete dias Você teria Passado No teste E o Senhor Teria Estabelecido O teu reino Para sempre Sabe o que é Estabelecer O teu reino Para sempre É o que ele fez Com Davi É o que ele prometeu Para Jeroboão Se você Me obedecer Eu vou construir Para você Uma casa firme Como eu construí Para Davi E Jeroboão Já sabemos Fez tudo errado Ele disse Para Saul Se você Tivesse passado Por esse teste Mínimo Só esperar Sete dias O Senhor Teria Olha o plano Que ele tinha Para você Saúl Sua perda É assim Grande demais Ele teria Estabelecido O seu reino Para sempre Você ia morrer Meu filho Ia ter sempre Um sucessor Assumindo o trono Quando o Senhor Rejeitou O Saul Aqui E disse Isso não vai Mais acontecer Ele abriu Uma porta O Saul Para a rejeição Atingir toda A família dele Porque observe Que não foi só ele Que foi prejudicado Quem era Para ser o sucessor Jônatas Que foi um grande guerreiro Mas quando o pai Teve essa atitude Ele Roubou Ele permitiu Que o mal roubasse Dele e da família dele Dos descendentes dele Porque eu sempre mostro Para você A porta Que você abre Para o mal Vai atingir Os seus Isso é Inevitável Você abrir Uma porta Para o mal A porta Que você abrir É o que vai Atacar os seus Se você Se tivesse obedecido Ele teria estabelecido Para sempre O seu reinado Sobre Israel Mas agora O seu reinado Não permanecerá O senhor Procurou um homem Segundo o seu coração E o designou Líder de seu povo Pois você Não Obedeceu Ao mandamento Do senhor E agora O senhor Procurou Ele está procurando Alguém Que é capaz De obedecê-lo O senhor Procurou um homem Segundo o seu coração Alguém que vai Obedecer Pois você Não obedeceu Ao mandamento Dele Uma mínima Ordem Você não foi capaz De obedecer Imagina o nível De fraqueza Desse homem Que uma mínima Simples Direção Que ele recebeu Ele não foi capaz De cumprir E algumas pessoas Vivem desse jeitinho Elas querem Tudo de Deus Mas uma coisa Simples Elas não são capazes De obedecer Uma ordem Simples Uma direção Básica Elas não são Capazes Uma coisa pequena E nós somos Analisados Medidos Nas coisas Mínimas Saúl não sabia Fazer Uma mínima Coisa Dentro do padrão De Deus Ele passava Por cima Ele estava Sempre de olho Naquilo que ele Achava Que eram As máximas Que foi exatamente O que aconteceu Na questão Dos amalequitas Deus deu uma ordem Clara Para ele Extermina Tudo Ele fez Do jeito Dele Algumas As pessoas Deus está dizendo É Assim Não é mais Ou menos Assim É Assim E elas Elas vão lá Ou elas Simplesmente Ignoram Ah Não Não é Importante É Ou elas Fazem Mais ou Menos E nós Já falamos Sobre isso Pequeno Não significa Insignificante Obediência Parcial Não é Obediência É desobediência Se nós Queremos Coisas Grandes Nós Vamos ter Que nos Atentar Para Uma Obediência Onde Nós Respeitamos Aquele Mínimo Que a nossa Carne Muitas vezes Quer nos Convencer Que Deus Não vai Se Importar Ele Vai Se ele Falou Ele Vai Se ele Falou Espera Sete Dias Ele Falou Espera Sete Dias Se ele Falou Extermina Tudo Ele Falou Extermina Tudo Não Não Mas eu Deixei Os melhores Bois E tal Para sacrificar O senhor Não Mas ele Não pediu Isso Ele Não quer Esse sacrifício Ele Quer A sua Obediência Isso Aqui Não Cobre A sua Desobediência A gente Não faz Permuta Com Deus Barganha Com Deus A gente Não compra A Deus Ninguém Manipula A Deus Ninguém Suborna A Deus Você Você Não vai Cobrir Um Negócio Uma Desobediência Com Alguma Não Eu Desobedeci Aqui Não Mas Eu Vou Fazer Isso Aqui Não 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 Uma Coisa Uma Coisa Outra Coisa Outra Coisa Se Ele Falou É Para Exterminar Tudo Não Cabe Não Mas É que Eu deixei Os melhores Para oferecer Sacrificação Não Ele não te pediu Isso Ele mandou Você exterminar Tudo Não Não Mas Então É que A gente Vai oferecer O Senhor Você vai Você lê lá Ele fica Batendo Nessa tecla Não Não Meu filho Ele mandou Você exterminar Tudo Com tudo O Senhor Não tem Prazer Ali Ele falou Tanto Em sacrifício Quanto Em obediência É melhor Obedecer Do que Sacrificar E rebelião Como pecado De feitiçaria Ali ele fala E idolatria É Rebelião Como pecado De feitiçaria E a arrogância A iniquidade É como pecado De idolatria Ele disse Está escrito lá Então é tudo Muito claro As coisas de Deus São sérias Pode ter coisa séria Nesse mundo Mas nada Nem chega perto Das coisas de Deus Quando Deus fala Ele fala Sério Eu gosto De dizer Que isso Salvou A minha vida Eu aprendi Na prática Que Não tem Conversa Eu tive Um processo E o processo É fundamental Davi Teve um processo Então quando você tem aquele processo E vai sendo experimentado Você valoriza Cada avanço Cada conquista Na sua vida Porque você sabe Que é Deus E só Deus Poderia fazer aquilo E você vai vendo A ação de Deus E isso te salva Porque Se Deus não te guardar Se Deus não te livrar Se Deus não te erguer Se Deus não for com você Você está perdido Então Você vê claramente É Deus E nada mais É Deus É aprender A levar Com a devida seriedade Que ela merece O que está escrito Eu já falei isso Diversas vezes Porque eu não sei nem quantas vezes Eu ouvi gente Falar Não, não Deus me entende E assim Às vezes eu não sei Se a pessoa fala isso mesmo Por inocência Ou se ela Está sendo dissimulada Igual Saúl Porque Você não é homem Para que minta Ele não volta Ele não passa Por cima do que ele falou Ou a pessoa Ela é realmente Ignorante Ela não sabe Ela não leu aquilo Ela não pegou Aquela palavra Aquele culto Não sei Ou ela é dissimulada Igual Saúl Porque Saúl Ele sabia Ele só era falso E dissimulado Ele sabia O culpado Deus não tem Por inocente Você sabe Deus não leva em consideração O tempo da nossa ignorância E assim mesmo Nós temos A colheita Porque uma vez Que uma semente Cai na terra Você vai ter a colheita Você vai ter graça Para colher aquilo Mas tem O culpado Ele não vai ter Por inocente Eu sei que isso está errado E ainda assim Eu vou lá e faço E aí eu venho E falo Não, mas ele me entende Assim É o que eu estou dizendo Ou essa pessoa Realmente Ela é ignorante Ela não sabe Mesmo Ela nunca ouviu isso Na vida Ela não leu Ela não Não teve acesso A essa informação Precisa dar para ela Ou ela é dissimulada Mas ainda que ela Seja realmente Ignorante Ela está lançando Uma semente na terra Isso tem Uma consequência Só que pela inocência dela Deus vai dar Toda uma graça Agora o culpado Deus não tem Por inocente Ele sabe o que está errado Ele vai lá e faz Ele está plantando Um problema muito sério Para a vida dele Porque Deus não Entende Quando você Faz o contrário Do que ele falou Então assim Elimina essa frase Estúpida Se você costuma usar Porque Você vai Falando isso Isso vai entrando Como se fosse uma verdade Aí para você Você começa a acreditar Numa mentira E botando como verdade Deus não entende Quando você vai contra A palavra dele Está escrito? Segue Segue Quantas vezes A gente vê gente Que diz que quer isso Que é aquilo Que é aquilo Outro Mas nunca dá Nunca dá para Assumir um compromisso Sério com Deus Não dá para buscar Deus sério Amém Não dá para priorizar Deus Esqueça Você não vai sair Do lugar Ou você coloca Deus em primeiro lugar Na sua vida Ou você vai Continuar Enxugando o gelo Quem falou isso Foi Jesus Busca em primeiro lugar O reino dos céus E a sua justiça E todas as coisas Serão acrescentadas Elimina Da sua Da sua Elimina Elimina As desculpas Que as pessoas Arrumam Várias Ah É longe Ah Eu não tenho dinheiro Ah Eu tive um imprevisto Ah Eu tive isso Ah Eu tive aquilo Outro É a mesma história De São Quem quer buscar A Deus Busca a Deus Isso é Assim Ponto É só você olhar Essas mesmas Pessoas Que dizem Que não dá Se você Chegar perto Você vai ver Que não dá Para Deus Mas para a zona De interesse Delas Para a carne Delas Elas arrumam Tempo Dinheiro Energia E saúde Também Porque tem a desculpa De que eu tenho Algum problema Aqui no pé No joelho Não sei aonde E não dá Só que quando Está na zona De interesse Eu arrumo Saúde Eu vou com dor Mesmo Está na minha zona De interesse Eu quero Para a minha carne Então vai com dor Mesmo Vai com isso Se tem Se não tem Arruma E arruma não E Deus Está olhando Tudo Ele está Vendo Se ele Realmente É prioridade Se realmente As coisas Espirituais Têm valor Para mim Se ele É o meu Tudo Algumas Pessoas Que se apresentam Como crentes Elas precisam Ser re-evangelizadas Aliás A maior Pá dos crentes Hoje Está precisando Ser Evangelizado Re-evangelizado Porque essa Forma De Andar Que se Que muitos Dizem que estão Andando com Deus E Deus não é A prioridade E a palavra Dele Não é Lei Isso não é Ser crente Isso é ser um Frequentador de igreja Ser um Evangelico Ter uma religião O crente Ele O crente Ele anda Por fé O justo Viverá Da fé E o que Que é Andar Por fé É seguir O que está Escrito Esse é o manual Da vida Dele Deus é a prioridade Da vida Dele Agradar a Deus É a prioridade Da vida Dele A palavra De Deus É lei Na vida Dele E assim Nada pode Se meter Na fé Dele Que já Perdeu Deus É o mundo Dele Ele vive Para Deus Ele ouve A Deus Ele está olhando Para Deus Ele quer Deus Na vida Dele Ele não é Perfeito Como nenhum De nós Somos Mas ele Não é um Praticante Do pecado Ele quer Deus E ele não Mede esforços Para honrar A Deus Esse é o crente Quando não É assim É alguma Outra coisa Mas o crente É aquele Que realmente Anda com Deus Não ignora Não passa Por cima Não se vende Deus É sua prioridade E O crente Ele Sabe Que o que Deus Está observando São suas Intenções E motivações O seu coração Deus Quer um coração Sincero Nossas intenções E motivações Precisam ser Purificadas Mas agora O seu reinado Não permanecerá O senhor Procurou um homem Segundo o seu coração Alguém que é capaz De obedecer Ele procurou Porque o senhor Está à procura Ele está à procura De corações Assim Tanto que O único Que ele prometeu Reproduzir Foi Davi O menor Vai ser como Davi Isso significa Que o senhor Está à procura De Davi Ele está procurando Os Davis Onde estão Os Davis Não os perfeitos Os Davis Que pecam Mas seus pecados Não são do coração Como os pecados Saúl foram Mas agora O seu reinado Não permanecerá O senhor Procurou um homem Segundo o seu coração E designou Líder E o designou Líder De seu povo Pois você Não obedeceu Ao mandamento Do senhor E qual foi O mandamento Do senhor Espera Sete disso Uma mínima coisa Nós vamos ver Situações de guerra Em situações de guerra A inatividade De Saúl Contrastando Com a iniciativa Do próprio filho Jônatas Jônatas lutou As batalhas Do pai Tem uma situação Em que Jônatas Em Mickey Mas mesmo Ele foi atacar Um destacamento Filisteu E Ele não falou Para o pai Que estava lá Debaixo da Romanzeira Por quê? Porque Olha que coisa triste Jônatas sabia Que o pai Saúl Não suportava Que alguém Se destacasse Não Mais do que ele Ainda Que fosse O próprio filho Ele tentou Matar Jônatas O próprio filho Dentro Dentro de tantas Atitudes De Saúl Não ter esperado Aqui os sete dias Não ter Destruído Completamente Os amalequitas Os amalequitas Ter feito Um juramento Que quase levou O filho A morte Também Impensado Ele não Suportava A insegurança Dele Era tão Grande Que ele Não suportava Que alguém Se destacasse Mais que ele Ainda que fosse O próprio filho Já Davi Formou Os melhores Valentes Os caras Mais surpreendentes Ninguém Era concorrência Para ele Porque ele Tinha um coração Grato E coração Grato Você vai ver Atitudes Generosas Ele investia Nas pessoas Ele investiu Nas pessoas Ele respeitava Ungidos Saúl não Saúl matou 85 Sacerdotes Uma coisa Louca Bizarra Inacreditável Com suas famílias Davi teve a oportunidade De matar ele duas vezes E não fez Porque respeitava A autoridade Disse Que o senhor me guarde Tocar no ungido Davi Davi Sabia o que era A rebelião Davi honrava Princípios Ele honrou Princípios Você honra O princípio O princípio Te honra Ele respeitou A autoridade Você vai ver Ele não quebrava Ele foi obediente Ao pai Você vê um filho Obediente Você vê Ele Submisso Não de forma Subserviente Mas respeitosa Honrando O Saúl Então assim Quando você vê Uma pessoa Construir uma história Sólida Não foi com estalar De dedos Ela não caiu lá De paraquedas Ela teve um processo E ela honrou O processo Ela recebeu A palavra Ela honrou A palavra Ela conhece Os princípios Ela honra Os princípios Você vê Uma mudança Tão grande Nos dias De Saúl Os filisteus Tinha um monopólio Do ferro E foi uma coisa Nos dias De Saúl Olha Eles cobravam Caro Para afiar As ferramentas Os filisteus E somente Saúl E Jônatas Tinham Espadas Você já parou Para pensar Um exército Inteiro desarmado Quando Davi Assumiu Davi mudou Isso Nos dias De Davi Foi a era Do ferro Davi tirou Esse monopólio Das mãos Dos filisteus Do inimigo Você vê A atitude Dele Era sempre Diferente Saúl Ficou lá Quarenta Dias Fugindo Golias Davi ouviu Uma vez O que ele ouviu Duas vezes Por dia Oitenta Vezes Porque foram Quarenta dias E já disse Quem é esse Filistão Incircunciso Para falar assim Do Deus Vive de Israel Eu Eu vou lutar Com ele Ele não Tolerou Você vê a coragem Ensina-me A temer Somente A ti Mas Saúl Não temia Deus Temia Rejeição E uma das Coisas Que fortalece Uma liderança É a Rejeição Se você não Sabia disso Quero que você Saiba Só um líder Que foi Rejeitado E deu a Resposta Certa Rompe Barreiras Inacreditáveis Porque quando você É rejeitado Você vai dar Uma resposta A opinião De Deus Pesa Para você Ou a opinião De todo mundo Saúl tinha Tanto medo Da rejeição Que ele Descartava O que Deus Tinha Falado E pegava O que o O povo Queria Porque Importava Para ele A opinião Das Pessoas E você vai ver Isso claramente Quando ele Acabou Esse eu vou dizer Para você Eu vou chegar lá Esse Para mim É o Versículo Dentre Tantos Tem outros Mas esse Para mim Está assim Lá no alto Da coisa Mais triste Lamentável Das Escrituras Saúl Você foi rejeitado Por Deus Porque rejeitou A palavra dele Ah tá Mas vai comigo Lá para Me honrar Diante do povo Saúl Você foi rejeitado Porque você rejeitou A palavra do Senhor Eu entendi Mas é Eu preciso da honra Do povo Tudo bem Que Deus Me rejeitou Tudo bem Mas o povo Tem que O povo não pode Me rejeitar Eu quero saber O que as pessoas Pensam de mim Então Deus rejeitou Você Não então Eu entendi Mas vai comigo Honrar Me honra Diante das autoridades Diante do todo povo Assim Toda vez que eu leio Isso Eu tenho o mesmo impacto Jesus amado O que que é isso? Você acaba de ouvir Que você foi rejeitado Por Deus E a única coisa Que te importa É a imagem? Saúl não queria Deus Não queria O Deus dele Sempre foi a imagem Não importa O que está acontecendo Fui rejeitado Está tudo errado Comigo Mas A minha imagem O que as pessoas Estão vendo Se elas acreditarem Que você está comigo Samuel E está tudo bem O resto Deixa pra lá Assim Um miserável Lamentável Um coitado Que ele foi rejeitado Por Deus Mas ele sim Ele se preocupava O medo dele Era ser Rejeitado Pelo povo E aqui tem um teste Que vai dizer Tudo de você Como você age Quando você é rejeitado Você tem a maturidade De ficar Com aquilo que realmente Tem relevância Deus importa pra você E ponto Ou você faz manobras Agora e entra em pânico Porque você não suporta Imaginar Que alguém não gosta De você Se você não fortalece Isso Não muda Isso De você Você se trai Você se vende Por causa de nada Porque então A preocupação É a sua imagem A preocupação É Que as pessoas Gostem de você E assim Não Se fechem com você E Você não vai agradar a Deus Se você viver a sua vida Pra agradar a pessoa Você não vai agradar a Deus Não estou falando Que você tem que ser Antipático Insuportável Não é nada disso Isso não é ser crente O crente Verdade Ele é generoso Mas ele tem Uma missão Na vida dele Agradar a Deus Se ele agrada a Deus Ele vai honrar As pessoas Ele vai cuidar Bem das pessoas Mas a opinião Delas Não vai pesar Pra ele Davi Viveu Exatamente Assim Seu Elogio Não me deixa melhor Sua crítica Não me deixa pior Saúl Viveu assim Me elogie Porque eu Eu dependo disso Pra viver Não me rejeite Não me critique Porque se você Me criticar Eu mando matar você Eu acabo com você Um Ele era tão fraco Tão fraco Tão fraco Uma das pessoas Mais fracas Da palavra de Deus Um dos personagens Mais fracos Mais fraco Foi ele Um refrão De uma música Deixou ele Louco Um refrão E ele é o tipo De pessoa Ele foi esse tipo De pessoa fraca E aí ele não enfrentava O que ele tinha que enfrentar Depois ele não suportava As consequências Porque ele não superou O fato De ele não ter enfrentado O golejo E Davi se tornou Um herói nacional E se destacou Mais que ele E foi por isso Que ele tentou matar Davi De qualquer jeito Porque aquela mentalidade Se você ganha Eu estou perdendo A mentalidade De Davi Já não Todos nós Ganhamos Se você não ganha Então não é bom A coisa boa É quando todos nós Ganhamos Se você cresce Você não diminui Não me diminui Essa é a mentalidade Certa De um coração Grato e generoso Um coração De Davi Eu invisto em você Você vai ser o melhor Cara O melhor valente O cara mais O guerreiro Top E isso não Me diminui Quando todo mundo Ganha É que é bom Todo mundo cresce Essa é a mentalidade Certa O inseguro Alá Saú Ninguém pode Se destacar Porque se ele Se destaca Está me diminuindo Se ele ganha Eu estou perdendo Então ele segurava Até o próprio filho Era uma ameaça Para ele Imagina um exército Desarmado Porque o inimigo Tinha o controle Naqueles dias Não havia ferreiros Na terra de Israel Pois os filisteus Não permitiam Que os hebreus Fizessem espadas Ou lanças Olha só O inimigo dizer O que eu posso Ou não posso ter Isso é o que? Resultado da liderança Que estava lá Porque se ele Estivesse lutando Contra o inimigo Verdadeiro Dele Da nação Não estaria assim Assim Sempre que o povo De Israel Precisava Afiar seus arados E inchados Machados E foi Tinha que levá-los A um ferreiro Filisteu O custo Para afiar Um arado Ou uma inchada Era de Oito gramas De prata Uma fortuna E para afiar Um machado Uma foixa Ou ponta De ferro De uma vara De tocar bois O arado Quatro gramas Para afiar Um machado Uma foixa Uma ponta De ferro Quatro gramas Por isso No dia da batalha Ninguém em Israel Tinha espadolância Exceto Saúl e Jônatas Essa era a condição Debaixo da liderança Deu O inimigo Impunha E as vezes Eu fico vendo O diabo Impor Sobre Gente que se apresenta Como crente E tem Tanto crente Desarmado Porque o inimigo Tem controle Sobre ele Que até o seu equipamento De trabalhar Enxado Arado Foi Ele precisa ir lá Ou seja Então o inimigo Atrapalhava No trabalho Na guerra Por isso que a nação Vai sendo Derrotada O inimigo tem poder Ele tem o monopólio Do fé Ele tem o controle Ele Não deixava Olha que coisa louca Você lê um negócio Desse aqui Naqueles dias Não havia ferreiro Pois os filisteus Não permitiam Que os hebreus Fizessem espadas Ou lança Não permitiam Você não parou Para pensar Quantas pessoas Que estão Debaixo do jugo Do inimigo E elas Estão sendo Travadas De todas as maneiras Estão desarmadas Porque o comportamento Delas Rouba toda a autoridade Delas No trabalho Está um fiasco Porque Tem que ir lá Nos filisteus Pagar uma nota Está saindo mais caro Afiar meu equipamento De trabalho Do que deixar Do jeito que está Então você está vendo Que atrapalhava O financeiro A segurança Da nação A autoestima Desses soldados Todos desarmados Como é que você lidera A sua vida Como é que você lidera A sua casa Como é que você lidera A sua vida Como é que você Escolheu viver Porque se ele é Um negócio desse Você Tem resposta Para um monte de coisas O inimigo Diz o que você vai E não vai Por quê? Porque você dá Vazão Para ele Você Permite Uma consciência A culpada Perde A autoridade Toda A ousadia Então isso daqui Você vê O exército inteiro Desarmado O povo Para trabalhar Tinha que ir lá Nos filisteus Para o inimigo E pagar uma nota Então o financeiro Prejudicado O povo Debaixo Do jugo Dos filisteus Sendo que você Lê Nos dias Samuel Samuel derrotou Os filisteus Que eles não ousaram Levantar a cabeça Nos dias Samuel Não voltaram A invadir A nação E ele já Era um senhor Idoso Mas não tinha a ver Com idade Não fala que ele Era um guerreiro Mas ele lutava Ia para a guerra Porque era Deus Aí Davi Assume o trono Põe os povos Tontos para correr Derrota todo mundo Desapossa Pega todo o território Foi um tempo De grande prosperidade Mudou tudo isso aí Tirou o monopólio Das mãos deles Você vê o que é uma liderança Leva a nação A prosperar Levanta um exército Forte Foi um tempo De glória Para a nação Os dias de Davi Se lê nas escrituras Grande prosperidade Crescimento Os inimigos Temiam A nação Temiam O rei Porque é exatamente Assim que nós Fomos chamados Para viver Nós Botamos o mal Para correr Estamos sempre armados Ele não tem poder Sobre a nossa vida Ele não pode Ter poder Sobre a nossa vida Porque se ele tiver Tem alguma coisa Muito errada Errada Os mãos de Deus Eram altos Para Saúl Eu li Para você Mas seu caráter Não permitiu Ele não deixou Como eu li Para você Ele foi Ele disse Eu fui forçado Pelas circunstâncias A desobedecer A Deus Ele construiu Um monumento A sua tolice Aliás Ele construiu Literalmente Quando ele não Obedeceu a Deus No caso Dos amalequitas Ele levantou No carmelo Um monumento Em sua homenagem Sendo que Ele devia estar Com vergonha Ele não Não era para ele Se homenagear Ele mesmo Se homenageando Ele tinha feito Tudo errado Quando foi rejeitado Toda a sua descendência Também foi Deus planejou Um destino Poderoso Para ele Mas A sua fraqueza De caráter Orgulho Egoísmo Inveja Arruinaram com ele Que é o que eu vejo Arruinar com crente Quando o senhor O deixou O diabo Tomou a vida dele Só tinha alívio Quando Davi Tocava a harpa Para ele Vamos lembrar Saúl e Davi Receberam a mesma unção Mesmo O profeta Ungiu Os dois O Espírito de Deus Se apossou Na vida deles Só que cada um Usou de uma forma O Saúl Teve um coração Que não foi capaz De obedecer Uma mínima Direção Mínima Passou a vida dele Preocupado com a imagem Honra-me Perante as autoridades Do povo Do meu povo E perante Israel Assim era Saúl Assim foi Saúl E assim Tem sido muitos Impúlpitos Em igrejas Em bancos De igrejas Vivendo desse jeito Nesse nível Então Saúl Confessou Não De verdade Depois de argumentar Justificar todas as bobas Que ele fez Na questão dos amalequitas Sim, pequei Desobedeci As suas instruções E a ordem Do Senhor Pois tive medo Do povo E fiz o que eles Exigiram Quer dizer Ele temia Mais o povo Mais os soldados Que eram os soldados dele Subordinados dele Do que a Deus Como é que pode Uma pessoa Achar que ela vai longe Temendo mais pessoas Do que a Deus Só preocupada Com coisas Que pra Deus Não tem relevância Nenhuma Agora imploro Que perdoe Meu pecado E volte comigo Para que eu possa Adorar o Senhor Samuel porém Respondeu Não voltarei com você Uma vez que você Rejeitou a ordem Do Senhor Ele o rejeitou Como rei de Israel Quando Samuel Se virou Para ir embora Saúl tentou Saúl implorou Novamente Sim Sei que pequei Mas por favor Pelo menos Honre-me diante Das autoridades Do meu povo E diante de Israel Ao voltar comigo Para que eu possa Adorar o Senhor Seu Deus Sim Tá bom Eu pequei Mas por favor Pelo menos Honre-me diante Queridos Quantos que vivem Desse jeito É só isso aqui Que importa Que vida ruim Que vida lamentável Nunca se arrependeu Esse pequei Aqui nunca foi sincero Ele só queria imagem A imagem E a influência De Samuel Para garantir A sua imagem Diante do povo Mas ele já tinha Seu rejeitado Por Deus O Espírito de Deus Já tinha se retirado Dele Não importava Deus Importava a imagem Importava o trono Fraco Fraco Absurdamente Fraco O Senhor Disse O mais fraco Entre eles Será como Rei Davi Deus Quer reproduzir Davi Eu repito Sendo assim Nós vamos estudar Tudo sobre ele Para sabermos O que agrada Deus O único Em toda a Bíblia Que foi chamado Homem Segundo o coração De Deus Deus não queria O coração De Saúl O coração Dos irmãos De Ele Queria Um coração Como O de Davi Você vai ver A Bíblia Falar de Davi O tempo todo Davi amou a Deus Acima de tudo A sua prioridade Sempre foi Deus Obedecer a Deus Para Davi Foi mais importante Que a sua própria vida Honrar a Deus Foi mais importante Ao contrário De Saúl Que temia O crescimento Das pessoas Davi investia No crescimento Das pessoas Investia É muito forte Tudo isso Foi seguro Foi seguro Generoso Um servo Corajoso Um poderoso Guerreiro Mas Deus Removeu Saúl Ou rejeitou Saúl E colocou Em seu lugar Davi A respeito De quem Deus disse Davi Filho de Jessé É um homem Segundo o meu coração Fará tudo Que for Da minha vontade E Jesus É um dos Descendentes De Davi É o salvador Que Deus Concedeu A Israel Conforme a sua Promessa Não faltará Um descendente Seu No trono O Senhor Deu a ele Uma casa Firme Vou reproduzir Davi Vou levantar Um exército De Davi Vou reconstruir A tenda Caída De Davi Você vai A Israel Um dos lugares Mais Assim Que a atmosfera É diferenciada É na fortaleza De Sião Onde Davi Habitou Porque ele andou Com Deus Queridos Onde estão Os Davis As pessoas Que dependem De Deus Acima de tudo Que honram A Deus Que a prioridade É Deus A agradar A Deus Que colocam Deus Em tudo Em tudo Colocam Deus Em tudo Onde estão Os que fazem De Deus O seu Tudo Onde estão Os que Têm Um coração Disposto A obedecer Ainda que Custe A vida Onde estão Os corajosos Que não Toleram O que Deus Não Tolera Onde Onde estão Os que Têm Bem Claro As prioridades Bem Definidas E elas São honrar A Deus E tudo Que é de Deus E que é Para Deus E que honra E agrada Deus Onde estão Deus Estava Procura Ele Continua Procurando Os Davis Ele Quer Um exército De Davis O menor Será Como Davi Ele Quer Adoradores Como Davi Ele Quer A tenda De Davi Ele Quer Simplicidade Honestidade Verdade Ele Quer Entrega Ele Quer Dependência Total Ele Quer Pessoas Que Vão Para A porta Da casa Que é o que Se tem que Fazer Hoje E Dizem Entra E não Sai Daqui Controla Da minha Casa A minha Vida Eu não Vou dar Um passo Fora Da sua Vontade Eu estou Saindo Vai comigo Senhor Senão Não sai Eu estou Pensando Tal coisa Mas se não For Eu não Quero Eu tenho Um sonho Mas se não For o seu Eu abro Mão dele Eu tenho Um desejo Mas se o senhor Não quer Eu não Quero Põe a tua Mão Aqui Põe a tua Mão Aqui Senhor E dirija A minha Vida Guia A minha Vida A minha Vontade Para ti Meu desejo Meus sonhos O que o senhor Escolher Para mim É o que Vai ser Me guarda De estar Onde o senhor Não está Me guarda Das pessoas Que não Querem Honrá-lo E vão ser Uma má Influência Me guarda De distrações Eu não Quero estar Envolvido Envolvida No que o senhor Não está Senhor Tira do meu caminho Por melhor Que seja Aos meus olhos Se o senhor Não estiver nisso Senhor Eu não quero dar Um passo Eu não quero Sair De onde eu estou Se não for Se não for Comigo Senhor Eu quero que os meus Pensamentos Sejam totalmente Para Para o senhor Que o meu coração Seja tomado Pelo senhor 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 Eu não quero mais Complicar as coisas Eu quero Eu quero Esse relacionamento Que o senhor Está pedindo De entrega De entrega De simplicidade De honestidade De sinceridade De verdade Absoluta Onde o senhor Onde o senhor Reina A sua palavra É lei E o que importa É te agradar Ainda que eu desagrade Amém A todo mundo Ainda que o mundo Me rejeite Pela escolha De fazer O que o senhor Está me pedindo Eu vou fazer Mas não me rejeite Me guarda De estar Numa condição Dessa Paulo disse Se eu fosse Se eu vivesse Para agradar homens Não seria Servo de Cristo Porque há decisões Que nós temos Que tomar Que vão Desagradar Gente que está Bem do seu lado Nitidamente Ele abre Queria diminuir Davi E não queria nem Imaginar Davi Enfrentar o Golias Mas antes de você Enfrentar o Golias Você tem que Enfrentar seus irmãos E não é tratá-los mal Porque ele não tratou Nenhum deles mal Apenas tomar Uma decisão De que você Vai fazer O que Deus Espera de você E às vezes Você toma Uma decisão E você Começa A receber Todo tipo de negativa De tudo quanto é lado E ali Você Vai mostrar Sua fé Muitas vezes Nós somos testados E isso Vai revelar Nosso coração O que realmente Importa para nós O que nós Realmente valorizamos Davi Toda vez Que ele foi testado O que saiu dele E foi A minha prioridade É Deus A minha prioridade É Deus Você não vê Davi justificar Um erro dele Você não vê Ele Com argumentos Você vê ele Se humilhando E admitindo Errei Ele se colocando Na frente do povo Assumindo Seus erros Ei Deus está Cavando o fundo Na nossa vida Esses dias Isso é uma cirurgia O bisturi Está indo O fundo Através da palavra Ele está Abrindo O nosso peito É uma cirurgia Está vindo Tudo para fora Ele está Olhando O nosso coração E ele está Deixando Bem claro Eu quero um coração De verdade Sincero Honesto Eu quero Verdade No íntimo Salmo 51 Ele sonda O nosso coração E é o que ele quer Onde estão os Davis Deus está Ele estava à procura E encontrou o Davi E ele está à procura Dos Davis Do século 21 E Deus se agradou Tanto Desse rapaz Que ele quer Mais Davi A unção Foi a mesma Mas o coração Não O Senhor Contudo Disse a Samuel Não considere Sua aparência Nem sua altura Pois eu O rejeitei O Senhor Não vê Como o homem O homem Vê a aparência Mas o Senhor Vê o coração O Senhor Vê o coração O Senhor Vê o coração Andar com Deus Ser crente E andar Na justiça Andar no temor É falar a verdade Custe o que custar Compre a verdade É negar a si mesmo Jamais se vender Honrar a Deus Ser a prioridade A coisa mais importante A máxima Da sua vida Viver para servir Davi viveu Para servir Já li Já fiz um culto Inteiro Serviu Na sua geração Saúl foi um egoísta Que queria ser servido Davi viveu Para servir Nasceu Viveu E cumpriu A missão O propósito Na sua geração E morreu Nós estamos aqui Para servir Servir a Deus Servir ao reino Servir as pessoas Servir a nossa família Servir Viver para servir Estender a mão Viver para algo maior Todos os dias E nós precisamos tomar uma decisão Como é que nós vamos viver a nossa vida Nós vamos viver Como Deus Quer que vivamos Ou vamos viver Do nosso jeito Porque se eu decidi viver Para mim Do meu jeito Eu não estou vivendo Para Deus Porque só tem um jeito De eu viver Para Deus É vivendo Em conformidade Alinhada A palavra dele É colocando em prática Todos os dias E não é porque eu tenho vontade Não importa O justo Viverá da fé Ele vive pelo que ele sabe Não pelo que ele pensa Ou sente Ou acha Pelo momento O que ele tem Ou não tem É o que ele sabe É pela fé Não importa A opinião dele Não importa A opinião dos outros Importa o que está escrito Eu li isso Eu vou honrar Gratidão Revela o nosso caráter Davi foi um homem De coração Grato Saúl não A nossa boca O que nós falamos Leia os salmos Você vai ver Davi Adorando a Deus Deus quer um povo Que o adora de verdade Que tem comunhão com ele Tem intimidade com ele Vida com ele Que anda com ele Que as circunstâncias Não tem peso Gente Que entende o sentido Da vida O sentido Da honra O propósito Da honra Da promoção Da prosperidade E se coloca lá Como servo fiel Fos fiel no pouco No muito No muito eu te coloco Sobre o muito Eu vou colocar você Mas o Saul Ele não foi fiel Numa mínima Coisa Uma ordem mínima Uma coisa simples Ele foi infiel E eu percebo Desde a hora Que o senhor Me deu essa palavra Mais uma vez Que ele firmou Muito isso A unção Era a mesma Os corações Não As oportunidades Eles receberam A mesma oportunidade Mas olha os resultados Por conta do Coração Saúl não sabia Não era capaz De obedecer Uma coisa Pequena Simples Olha no que deu Davi Passou por um processo Longo Eu já falei aqui Já fiz cultos E cultos Dizendo a minha Gratidão Pelo processo Da minha vida E eu Hoje eu tenho Outro tipo de processo Mas aquele lá Lá de trás De sair grávida Do fé Como doente Empurrando o carrinho Atravessando o terreno Abandonado Pisando em lama Enchando a roupa De carrapicho Depois comprando Uma bicicletinha Colocando as crianças E indo Cada passo Cada conquista Cada desafio Deus me testando Nas mínimas Na obediência Tá chovendo Vai dar pra ir Vai Solta quente Vai dar pra ir Vai Sai do hospital Queimada Em carne viva O meu voto Foi Quando eu consegui Botar meu pé no chão Primeiro lugar Que eu vou entrar É no santuário Do senhor Foi Quando eu consegui Colocar Pisando De calcanhar Só Que não dava Pra andar direito Ainda Não dava Pra calçar Com os pés No chão Mas eu Me comprometi Eu levantei Eu não fui A lugar nenhum Naquele dia Naquela hora O chão Me pôs de pé Foi o que eu tinha pedido Pra ele Devore a minha autonomia Eu tenho que levantar Eu entrei No santuário Pra agradecer Então assim Pessoas que cortam Os processos Elas estão perdendo Tanto na vida Delas Todos os processos Processo da vida O processo do crescimento Foi muito importante Ter dias De não ter Quase nada Em casa Pra comer Ficar atrás De moeda Em tudo quanto é canto Pra ver Porque eu Eu respeito Eu aprendi Isso com Deus Eu não aceito Esperdício O dinheiro Ele é meu servo Mas eu não abuso dele Eu não gasto Naquilo que não é pão Todo mundo Que tá comigo Sabe disso Se um negócio Não vale De jeito nenhum Não vou pegar Um negócio Que eu não preciso Até porque Se for pra eu Ter um negócio Por capricho Eu vou investir Em alguém Queridos O tráfico Investe em pessoas Você sabia que o tráfico Paga a faculdade Coloca a gente Em tudo quanto é canto Forma magistrados Pra depois oprimir Eles tem gente Em tudo quanto é canto Que eles formam Que eles criam É por isso que a igreja Começou a ser pisada Porque até o tráfico O crime organizado Forma pessoas Médicos Advogados Magistrados Juízes E vou parar por aqui Porque tem mais ainda Lugar vai alto Tem gente em tudo quanto é canto Pra defender os interesses deles E a igreja Com essa cabecinha pequena Envolvida com sentimentos Então filha Não me deu bom dia Ah, miserável morra E você quer andar Nas alturas Você quer ir pra um lugar alto Ai, porque eu não gostei Disso aqui Ah, não Fica nesse lugar Pequeno mesmo Você não tem maturidade Não tem caráter Você não tem Você é um infantil Como é que Deus vai dar coisa de gente grande De adulto Pra criancinha Que faz beicinho Enquanto muitos Deveiam estar focados Em coisa grande Pá, pá Vambora Investindo em gente E apoiando E realizando Coisas grandes Não Pô, vim emocional Depois vai no culto Ai, Glória Nelô Muita luta O diabo Ai, eu fiquei ofendendo Ai, eu fiquei Tem gente que só se ofende Saúl, vim ofendendo com tudo Fraco Pequeno Ora é emocional Religioso O legalista Correndo atrás Pra pegar erro Pra pegar isso Procura Que você vai encontrar Inclusive Na hora que você encontrar Assume e conserte Deus está chamando Um povo maduro Os filhos maduros Quando eu era criança Andava como criança Descorria como criança Mas quando eu cresci Deixei de ser criança Quantas vezes o senhor Vem e diz assim Ei, vocês já eram Pra ser mestres E ainda estão aí Atrás do ensino Elementar Meu filho Já era pra você Estar ensinando Os outros Quando eu leio Essa escritura É um tapa na cara Era pra você Estar ensinando Os outros Meu filho Era pra Cadê os mestres Já era pra você Ser um mestre Era pra você Estar ensinando Tomem essa decisão Aqui hoje Em nome de Jesus Embora a esta altura Já devessem ser mestres Vocês precisam De alguém Que lhes ensine Novamente Os princípios Elementais Da palavra de Deus Estão precisando De leite Leitinho Mamadeirinho Espetinha Fraldinha E não alimento Sólido A carne Da palavra Não Nós precisamos Crescer O povo de Deus É um povo corajoso Cadê os Davis? Os que não se curvam Não tem medo De urso De leão De golias Os que investem Gente Que estão vivendo Pra algo maior Que tem coração Sincero Verdadeiro Deus está À procura Dos Davis Deus Que atenda De Davi É a forma De adoração Que o agrada Como é que nós vamos viver A nossa vida? Nós vamos decidir Nós temos que nos livrar Desses paradigmas Dessa visão religiosa Porque as pessoas Elas Trazem coisas Da criação delas Depois elas Algumas entram Eu vou dizer uma coisa pra você Com toda sinceridade Eu prefiro assim Mil vezes lidar Com o incrédulo Daqueles Que não sabe Nada Ir lá ensinar Do que pegar Um religioso O viciado Você está falando Com ele Ele está arrumando Desculpa Não, mas o senhor Sabe o senhor Ah, então Vai, você está com o senhor Então vai Não, porque não Porque Deus fala comigo Então não Então se ele fala Então o que você está aqui Querendo saber outra coisa? Vai perguntar pra ele Ué Você tem que atacar Caniunha com Deus Está querendo do que? O que? Já está caniunha com Deus Porque tem gente Que Deus fala com ele O tempo inteiro Deus fala com ele Ele sabe Ele sabe Ué, então se você sabe tudo Pergunta por que Que sua vida não vai? Por que você é Essa pessoa amarga? Você está tão feliz Com você Por que que as promessas Não estão se cumprindo Na sua vida? Não, porque Eu Sabe Eu gosto de tudo Muito certo Oi Você não faz mais do que A sua obrigação Meu filho Querer as coisas certas Quem é de Deus Que ama a coisa certa Mas ele não usa isso Como um pretexto Pra ficar lá Com o dedo em riste Apontando pras pessoas Porque ninguém Quem faz tudo certo Davi não fez tudo certo Nós erramos O problema não é errar Eu não tenho problema com erro Eu vivo rodeada de gente Que erra o tempo todo Pergunte a eles Se o meu problema com eles É quando eles erram Eu desafio um dizer Que o problema é quando ele errou O problema é quando eles repetem erros Aí esse é um problema Aí mudou Porque daí eu falo Isso é a falta de vergonha na cara Se você sabe que isso está errado Que você está repetindo isso Aí mudou Nossa conversa Completamente O problema não erra As pessoas erram Eu erro Todo mundo erra E o misericordioso O generoso Ele ajuda a pessoa Ele ensina Não meu filho Vem cá Vou te ensinar Não é assim O problema não erra O problema é o sujeito ser Um praticante daquilo Ele está sempre caindo O mesmo erro Ele sabe que está errado Mas ele não toma uma decisão Ele não crê na palavra Você pega um religioso Ele quer justificar Ele fica argumentando Ele tem uma desculpa para tudo Ele tem uma resposta Ele não quer ajuda Ele quer só se justificar E parecer mais espiritual Te convencer Que ele é de Deus Você não tem que convencer alguém Você esqueça Que eu vou tentar convencer você Que eu sou de Deus Se você até hoje não viu Que eu sou de Deus Você não vai ver mais não E eu não vou fazer isso aqui Para tentar convencer você Se eu sou ou não sou Eu não faço isso para mim Para ninguém que está ao meu redor Eu sou o que sou Pronto O que eu tenho que acertar na minha vida Que é bíblico Está certo É isso aqui É isso aqui Acabou Eu vou cumprir Mas jamais eu vou perder meu tempo Para tentar convencer alguém Que eu sou de Deus Você disser Não é de Deus Essa é a sua fé O problema é seu Você tem a opinião Tem a sua A vontade Ninguém vai tirar isso de você Cercear você Você pode julgar o outro Do jeito que você quiser Ter a opinião que você quiser Isso muda A opinião de uma pessoa Não muda quem eu sou A opinião De uma pessoa a respeito de você Não muda quem você é O duro Queridos Não é o que alguém fala É o que a gente sabe Aí mexe comigo Pergunte para esses bispos O que eu falo com eles Falo Olha Põe isso aqui Ele certo Porque eu sou o tipo de gente Que eu não suporto É impossível Isso vai me matar Isso vai me aduentar Se eu subir ali Com alguma coisa Que me roube a autoridade Porque o que eu tenho De importante na minha vida A minha diferença É a autoridade E eu só tenho autoridade Por causa desse preço Que é pago todo dia Então eu falo isso com eles Eu falo Então você acerta isso aqui Porque se eu tiver que tomar Uma decisão Fala isso na minha casa Com todos eles Noras Filhos Eu falo Vamos andar Nisso aqui Porque se eu tiver que agir O que eu agiria com o outro Vou ter que agir com você Porque isso vai roubar Eu vou me sentir uma hipócrita Eu não posso Quando você entende Você acredita na palavra Ela é o seu freio Ela te constrange Ninguém precisa te Te Ninguém precisa falar nada Você leu Não é o que alguém Está falando É o que você sabe Se alguém Fala alguma coisa E não tem nada a ver Para mim tanto faz O duro É se o negócio É verdade Aí mudou tudo Você está entendendo Mudou tudo Porque não é o que falam É o que você sabe É a verdade O que é verdade Porque isso não é verdade Não é verdade Pronto Ah Mas se é verdade Acabou Isso aí Não é se alguém Descobriu algo Ou coisa É o que você sabe É isso que tem que pesar Para você Não é se alguém sabe Alguém viu É o que você sabe É o que Deus está vendo É o que Deus está vendo É isso que desgraça Com a nossa vida É quando nós vivemos Igual o Saul Importa Não importa o que Deus sabe Não importa Que você me honra Diante do povo O senhor está nos chamando Para um nível mais alto Para maturidade Ele está à procura dos Davi Ele quer confiar coisas grandes Mas é na vida De quem tem um espírito diferente Um coração verdadeiro Sincero Ele quer um exército de Davi Você vê que Todos já Eu estava sabendo já Das coisas que estavam acontecendo Davi Davi só Você não vê ele preocupado Com aquilo Você vê ele preocupado Em pedir a Deus misericórdia Ele queria Deus Ele estava preocupado com Deus O que Deus pensava dele Tanto Que Deus O restaurou O restituiu Porque queridos Se Deus for com você Ponto Se Deus te promove Ponto Ele cala a boca De todo mundo Se Deus te promover Está promovido Agora Se tudo que você Depende É de homens Esses mesmos São os que depois Atiram pedra em você Não vão poder fazer nada Por você Mas se Deus Estiver com você Acabou E é disso Que você precisa Deus Que é um povo maduro Um povo sério Um povo que teme a ele Que tem um coração sincero Que não vive Para justificar Argumentar E só Preocupado Em parecer espiritual Isso não muda ninguém Isso não dá camisa Para ninguém Isso é só perder tempo Enxugar gelo Frustração Toma uma decisão Na sua vida Que você Hoje Você vai se levantar Para viver Num outro nível Onde Deus É a sua prioridade Deus Vai guiar A sua vida Deus Vai determinar Vamos nos colocar De pé O homem Vê a aparência Mas o Senhor Vê o coração Coloque a mão No seu coração Essa oração É sua É algo Que ninguém Pode fazer Por nós Sabe aquela oração Que assim Na verdade Ninguém pode fazer Por nós Porque ninguém Pode se arrepender Por nós Ninguém pode mudar Por nós Ninguém pode entrar Aqui nas nossas Entranhas Ninguém pode Trabalhar O nosso caráter Não, não, não Isso é um negócio Que É individual É você e Deus Você e Deus É você e Deus Em nome de Jesus Não aceita vir Para dentro da igreja Lá fora Você mentia Enganava Vivia na imoralidade Entra dentro da igreja Para viver do mesmo jeito Que vida desgraçada É essa Que coisa vergonhosa É essa Vivia de um jeito Lá fora Vem para dentro da igreja Para viver do mesmo jeito Você procurou Deus Porque com certeza Você não está satisfeito Com aquele resultado Que sentido faz Vem com essa bagagem E manter essa bagagem Esse padrão Esse estilo de vida Isso faz sentido Meus queridos Ei, presta atenção Você quer Uma vida transformada Poderosa Passa pelo processo Honra o processo Honra o processo Viu Ô jovem Honra o processo Não vai para a cama Com o seu namorado Não Que você vai ter problema Seu casamento vai ser Você vai levar maldição Para o seu casamento Honra A Deus Em primeiro lugar Porque se você Não é fiel a Deus Você não vai ser fiel A ninguém Se você não honra A Deus Como é que você vai querer Aquele amanhã Honra em seu casamento Você está namorando Honra a Deus Fuja da aparência Do mal Você começa a fazer sexo Com o seu namorado Com a sua namorada Antes de casar Você não está honrando A Deus não Quando você casa Você já casa Com um fundamento De maldição De desgraça Sabe o que vai acontecer Com o seu casamento? Que eu lido com gente De um milhão de anos Não vai ter satisfação Não vai ter realização Não vai ter segurança Porque começou errado E o preço É muito alto Você quer um relacionamento Bonito Meu filho Minha filha Honra a santidade Honra a Deus Em primeiro lugar E Deus vai honrar Seu relacionamento Amanhã você pode chegar Adiante de Deus E dizer assim Senhor Eu fui fiel ao Senhor Eu quero bênção Aqui no meu casamento Agora você desonra a Deus Como é que você chega agora? Que cara você chega E diz pra Deus Tu sabes que eu fui fiel Não, você não foi Tá reclamando o que? Paga o preço agora E o preço é longo E ele é duro E ele não é fácil Você quer prosperar? Honra a Deus Nas mínimas coisas No tostãozinho Na moedinha que entrar Na sua mão Tudo isso que eu tô falando São princípios Dizima Oferta Doa parte do seu trabalho Você tem um talento Usa algo pra obra de Deus Você tá plantando no reino Não dá um passo maior que a sua perna Porque isso aí não é fé não A gente tem que saber a hora Das coisas na vida da gente Tem gente que sai Gastando absurdos Se endividando Fazendo loucura Porque quer ter um negócio Que não é a hora dele Vai na linha certa E Deus vai te ajudar A crescer gradativamente Ele vai te favorecer Daqui a pouco você tá lá Sem dívida Sem vergonha Sem bagunça E você vai olhar pra sua vida Ela organizada Eu aprendi a fazer isso com Deus Se tem compra Não tem Não vou comprar Não vou pegar isso não Eu não tenho que ir lá Ser uma consumista Porque ó Se eu como demais Gasto demais Eu tô com algum problema emocional Que eu tô descarregando No lugar errado Então eu tenho que correr pra Deus E me curar Porque se a palavra Não te preenche Esqueça Comida não vai ter fim Gastar não vai ter fim E nada vai te preencher Só Cristo preenche Seja honesto Fiel nas pequenas coisas Você entrou num trabalho Seja fiel nas mínimas coisas E Deus vai te levar A crescer nesse lugar Não pula processos Honra o processo Abra o leque Em todas as áreas Honre o processo Nós precisamos aprender A honrar o processo E agirmos com maturidade É na nossa Vida sentimental Financeira Em tudo Deus quer me levar Para lugares altos Mas muitas vezes Eu não tô pronta Pra aquilo Eu não Caí aqui Eu cheguei aqui Isso é uma jornada De mais de 30 anos Sem parar Sem cortar processos Sem desistir Sem desistir E eu ainda tenho muito que andar Muito que crescer Mas eu já andei demais Bastante Mas tem muito ainda Vamos nos levantar Aqui hoje Em nome de Jesus Levante-se Tome decisões sérias Porque se você Não tomar É mais um dia Que você perde Mais um dia Daqui a pouco É final do ano Daqui a pouquinho Você tá ouvindo coisa Vendendo panertone Luzinha Coisinha de Natal Como é que você vai terminar Esse ano? O que você tem plantado? Quais as decisões Que você tem tomado? Queridos As coisas Não acontecem Do nada Milagres São provocados Se nada mudar Nada mudará Escuta O cristão É o nazireu É o separado Ele é santo Ele anda em santidade Seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor Ser de santo Como ele é santo Santidade ao Senhor Não Estão tentando mostrar Que santidade Caiu de moda Santidade Ao Senhor A santidade É tudo Não venha me dizer Que uma pessoa Vive uma vida Imoral Mentirosa Hipócrita E ela tem Relacionamento Com Deus Não Ela não tem Relacionamento Com Deus Deus pode até Ter misericórdia Dela Ela pode até Vivir algumas Situações Algumas respostas Porque Deus É um Deus Misericordioso Mas ela não tem Relacionamento Com Deus Porque a santidade Nada mais é Do que você Dizer assim Ó Deus é tudo Pra mim Eu não vou ser Infiel a Deus Por causa de nada Eu não estou À venda Eu não me vendo E você tem Que dizer isso Aqui hoje Pra você Eu não vou me vender Por dinheiro Por sexo Por atenção Por elogio Pra não ser Rejeitado Não Santidade É o Senhor É quando você Vive para ele E a sua Fidelidade É para ele Você é fiel A ele Você é fiel A ele Você perde O que for Preciso Você abre mão Mas você não Abre mão dele De agradar a ele De honrar a ele Isso é andar com Deus Isso Isso é honrar a Deus Isso é ser crente Ó Espírito Santo Nós estamos aqui Vem até nós Tem misericórdia de nós De todos nós Nós nos arrependemos Nós pedimos Ter misericórdia Nós não aceitamos Ser hipócritas Fracos Que não consegue Dizer não Pra uma mínima coisa Ou cumprir Ou cumprir Com a mínima coisa Não respeita os processos Não Nos guarda Nos ajuda A te obedecer Ao menor toque A mínima Missão Uma coisa Simples Mas Se te honra Nos ajuda A estar lá Nos ajuda Senhor Nos guarda De nós mesmos Vê até nós Senhor Eu estou fazendo Essa oração Mas cada um Está fazendo a sua Individualmente Porque cada um Sabe Do que acontece De como tem vivido Das decisões Que precisam Tomar Cada um Sabe Das decisões Que precisa tomar Das coisas Que precisam ser mudadas E eu te peço Aqui Misericórdia Pra todos nós E uma mudança Nos ajuda Nós nos curvamos Diante do Senhor E pedimos Tem misericórdia De nós Que possamos Sair daqui Num outro nível Maduros Decididos Focados Na coisa certa O Senhor Está à procura Dos Davids O Senhor Rejeitou O Saul Nós precisamos Lembrar Qualquer coisa Que se pareça Com o Saul O Senhor Já rejeitou Lá atrás O Senhor Quer os Davids Não são os perfeitos Mas os que querem O Senhor Acima de tudo Que tem feito Do Senhor Tudo O Senhor Está à procura Eu encontrei Davi O Senhor Estava procurando O Senhor Continua procurando O Senhor Está à procura Que o Senhor Encontre A cada um De nós Que o meu coração E o coração De cada um Possa ser Como o de Davi Inteiro Capaz De te obedecer De te honrar Nas mínimas Coisas De passar Pelos processos Sem cortar Sem desistir Em humildade Em temor A Deus O Senhor Está à procura Dos filhos maduros Vem até nós Eu faço uma grande obra Aqui hoje Não vamos sair As mesmas pessoas Eu creio Que essa unção Veio sobre nós E nós Fomos transformados Eu creio Que vendas Caíram Que o espírito Mudou A visão mudou Eu creio Que decisões sérias Foram tomadas Eu creio Que um temor Veio Sobre cada um De nós E repousou Sobre nós Eu creio Eu creio Em corações Dispostos A te obedecer Eu creio Num exército De Davi Que vai sair Por aí E nunca mais Vai ser pisado Pelos homens Uma igreja Forte Destemida Que vai derrotar O gigante Do marxismo Cultural Vai derrotar O gigante Da imoralidade Das mentiras E enganos Desse mundo Uma igreja Forte Que vai sair Por aí Derrubando Todos os gigantes Da mentira Do engano Que ataca A família A igreja Os valores Do Senhor O exército De Davi Fieis Corajosos Que não temem Não se curvam Que lutam Que avançam E vencem Sempre Um exército De Davi 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 Que lutam E vencem Porque tem um coração Disposto A te obedecer Acima de tudo Muito obrigada Meu Deus Eu te amo De todo o meu coração Obrigada Obrigada Por tudo que tem feito Está fazendo E vai fazer Obrigada Pelas respostas Obrigada Pelos frutos Desta noite Obrigada Amém 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 Amém